Vou fazer um angelical trombeta? Leonardo Gonçalves, uma salva de palmas. Vou ficar aqui do teu lado, vou ficar surdo aqui do teu lado, né? Vou ficar 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 aqui do teu lado, né? E aí Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia